A polícia do Distrito Federal realiza na manhã de hoje uma operação contra uma organização criminosa que simula acidentes de carro para dar golpes em seguradoras. A repórter Vanessa Lima traz os detalhes ao vivo e direto de Brasília. Bom dia pra você, Vanessa. Conta tudo pra gente. Bom dia, César. Seis pessoas foram presas. Segundo as investigações, o grupo criminoso simulou 12 acidentes automobilísticos com a destruição total de 25 veículos, todos carros de luxo. Com isso, o grupo conseguiu receber das seguradoras 2 milhões e meio de reais. Esses acidentes eram forjados não só aqui no plano piloto de Brasília, como em cidades próximas. E o grupo era liderado por um empresário e um ex-policial militar que foi expulso da corporação por ter emitido 150 cheques sem fundo. Essa organização criminosa se condenada pode pegar até 8 anos de prisão. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Vanessa. Um ótimo dia pra você.